Voltamos com mais informações aqui no canal Chegou Notícia, agora trazendo uma triste informação de uma atriz da TV Globo, a Mariana Rios aí, que está sofrendo de uma doença terrível. Eu vou te contar qual doença é essa em detalhes, mas antes, bem rapidinho aí, eu quero te convidar a se inscrever grátis aqui nesse canal. Você que gosta de ficar super informado, uma notícia rápida e objetiva, esse é o canal. É só você clicar aí no botão inscrever-se em vermelho, aqui abaixo da sua tela. Clica nesse botão, clicou, já está inscrito no canal, ativa o sino das notificações para você receber novos vídeos e deixe o seu like também no vídeo. Já vai colocando também nos comentários aí de qual cidade que você está falando. Olha que triste essa notícia, aí vocês estão vendo as fotos da Mariana Rios, ela que é atriz da TV Globo, Ela que é atriz e cantora, revelou estar se recuperando de uma perda súbita, recente da audição. Segundo ela, o problema aconteceu há cerca de 3 ou 4 anos, quando estava vivendo um pico de estresse. Ela diz, perdi 30% da audição do ouvido esquerdo. É uma síndrome, tem um nome maravilhoso, super chique. Que se chama Síndrome de Meniere, contou em entrevista. A atriz disse ainda que tem dificuldades de escutar. Neste momento agora estou em crise, estou há dois meses em crise. Fui gravar o Altas Horas e estava no ápice da crise. Isso tem algumas semanas. Na hora que eu coloquei o fone, eu cantava e não escutava minha voz de um lado, contou ela. Além do uso de remédios, Mariana Rios também precisa seguir algumas recomendações médicas para não piorar a condição. Ela diz, tem outras coisinhas para evitar também, além do estresse. Som muito alto nos lugares. Festa eu não posso frequentar, mas tenho que colocar tampão. Boto tampão de silicone. Muito triste aí esta informação. Vamos torcer aí melhoras para a Mariana Rios. Bom pessoal, vou ficando por aqui. Mais informações, volto aqui no canal. Um forte abraço e te espero no próximo vídeo. Um forte abraço e te espero no próximo vídeo.